O tempo parece estar voando. Já estamos no meio de 2023. Nosso dia a dia é um verdadeiro corre-corre, mas tem horas que o relógio parece não andar na mesma velocidade que nossos passos e pensamentos, e não conseguimos realizar as tarefas diárias que se acumulam. Vivemos em um mundo repleto de distrações, como redes sociais, notificações de smartphones e outras atividades cativantes. Essas distrações podem desviar a atenção das tarefas importantes e levar à procrastinação. A sensação de sobrecarga pode levar algumas pessoas a procrastinar para evitar enfrentar a pressão de tudo ao mesmo tempo. É tanta coisa ao redor que fica quase impossível vencer a procrastinação. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Você já se viu nesta situação? Tendo uma tarefa para realizar, mas empurrando ela por dias, dias e dias. E aí? Coloca outras prioridades na frente, até não ter mais jeito. Isso te lembra o quê, hein? Alguma coisa? Uma preguicinha? Uma desorganização? Um desânimo? Pode até ser, gente. Mas saiba que procrastinar não é preguiça. Mas quem explica tudo para a gente sobre isso é a psicóloga Juliana Ferrari. Juliana, obrigada, viu, por vir aqui falar de um assunto tão importante que anda tão em alta. Eu agradeço a oportunidade, Ana. É muito bom falar sobre isso e ajudar as pessoas. Por que a gente tem esse hábito de deixar de lado ou até adiar ou abandonar algumas tarefas? É interessante a gente entender o conceito de procrastinação, porque é quando a gente adia uma tarefa importante para fazer outra menos importante de uma maneira intencional. E isso, quando a gente coloca no nosso ambiente profissional, acadêmico, pessoal, pode levar a consequências muito negativas. As pessoas procrastinam, porque, primeiramente, né, porque o nosso cérebro, ele tende a evitar desgaste e a gente quer ficar no conforto. A procrastinação, ela tem tudo a ver com isso. A gente quer evitar situações difíceis ou tarefas desafiadoras ou situações que envolvem gasto de energia. Mas ela pode ser um sinal de alerta para algum problema de saúde mental, Juliana? Pode, pode sim. Por que? Elas têm uma relação. Porque o fato de eu procrastinar, ele pode levar a estados emocionais negativos. Estresse, ansiedade, ter uma relação direta. A gente vai deixando questões importantes. A gente faz na última hora. E se deixar para a última hora é muito desgastante, ou a gente deixa de realizar essas atividades. Causando estresse, causando ansiedade, ansiedade. A gente pode, muitas vezes, ter prejuízos na nossa vida profissional. A gente deixa tarefas importantes profissionais e pode levar a um desemprego, uma demissão. Pode levar, muitas vezes, a falta de realização. Pode levar a uma síndrome de burnout. A gente deixa, está cansado por conta da demanda que está cada vez mais alta. Por exemplo, no trabalho, a demanda está cada vez mais alta. Começa com uma sobrecarga de trabalho. O excesso e a sobrecarga pode levar à procrastinação. E é onde a gente pode ter um nível alto de estresse não gerenciado que pode gerar a procrastinação e contribuir com doenças mentais. Então, ela está associada a vários fatores. Então, ela está associada à ansiedade, ela pode estar associada à insegurança, ao medo. Ao medo do fracasso. Ela está associada ao medo do fracasso. A pessoa tem dificuldade, geralmente, a um perfil muito perfeccionista. Ou, também, perfil ansioso, tem medo do fracasso. Medo do julgamento. Medo do que os outros vão dizer. O que acontece? Eu não vou me expor, eu não vou fazer, vou deixar para a última hora, porque vai que não dá certo, vai que as pessoas vão falar de mim. Existe uma característica nessa tendência que a gente chama mundo preto e branco, que é muito comum do comportamento ansioso. Por quê? Falando da questão da ansiedade. A procrastinação, ela pode gerar transtornos de ansiedade. E quem tem transtornos de ansiedade, ou perfil, comportamento ansioso, também pode levar à procrastinação. A pessoa tem uma tendência, nesse mundo preto e branco, acreditar que ou as situações vão ser incríveis, ou ela é horrível. E aí, eu espero a perfeição e acabo não fazendo. Porque tem situações que não dependem da gente. Então, a gente está esperando esse mundo, tudo organizado, para começar a fazer. Esse momento perfeito nunca chega. Aí, eu preciso de ajuda. Aí, eu preciso de ajuda. Sabe aquele lema, é melhor feito do que perfeito? Esse é um lema importante para quem tem esse desafio. A gente precisa de ajuda com relação às pessoas que procrastinam. Quem são as pessoas que podem ajudar? Primeiro, a gente pode fazer um exercício de autoconsciência. Entender quem eu sou, quais as emoções que a gente tem. O entendimento das nossas emoções começa a trabalhar com as questões das desculpas procrastinadoras. A autoconsciência, você fala, peraí, eu estou dando uma justificativa. Peraí, não preciso agora lavar a louça. Eu tenho que entregar um projeto, eu vou entregar um projeto que ele é prioritário. Então, a consciência, a tomada de consciência dos nossos afazeres, do que é prioridade, determina. Eu não consegui autoconsciência. Eu posso pedir uma ajuda de um profissional, um psicólogo, um médico, um psiquiatra. Depende da gravidade dessa procrastinação. A pessoa tem que dar uma avaliada como ela está cuidando disso, né? Quais são os sinais? Até que limite que está afetando na vida pessoal e profissional esse ato de procrastinar? Isso. Por quê? Porque as pessoas, todos nós procrastinamos. Todo ser humano procrastina de alguma forma. Existe um estudo que mostra que 85% de estudantes acadêmicos são procrastinadores. Olha só! Um número altíssimo. É muita demanda. Geralmente, os acadêmicos trabalham, estudam e vão procrastinando o estudo. Porque dá trabalho, tem um esforço. E na população adulta, a gente tem um índice de uma pesquisa recente, 20% de pessoas são procrastinadores crônicos. Que aí já é o excesso, que tem um comprometimento da vida pessoal e profissional. Juliana, vamos aproveitar então. Tem uma pergunta lá de casa para a gente ouvir e você poder responder? Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, tenho 40 anos. A minha dúvida é, qual a diferença entre preguiça e procrastinação? E aí, abri falando isso. É verdade. As pessoas confundem. E na realidade, são características muito semelhantes, mas existe uma que diferencia da procrastinação. A preguiça é você deixar, estou cansado, vou deixar de lado. Aquela preguiça é uma forma da gente evitar um desgaste, a gente tem a atitude da preguiça. Eu não vou fazer, eu vou deixar as coisas acontecerem para a última hora. A procrastinação, ela tem uma intenção. Às vezes a pessoa que está com preguiça, ela nem sabe, vai deixando, mas está inconsciente. A procrastinação, eu sei que eu tenho uma tarefa importante, que eu preciso fazer, só que eu não quero fazer. Porque, então, tem várias situações, né? As desculpas procrastinadoras. A gente, muitas vezes, a gente tem as desculpas procrastinadoras e as crenças procrastinadoras. Por exemplo, entre as crenças, ah, eu não quero fazer, quem manda em mim sou eu, eu não vou fazer. Então, as pessoas, na procrastinação, o cunho é maior, porque a gente vai deixando prioridades que são importantes da nossa vida. E pode levar consequências negativas. A gente tende a fazer isso por vários fatores, só que o prejuízo acontece. Você ter um comportamento de preguiça, de uma atividade ou outra, é natural. Agora, em todas as situações, você levar ao extremo e deixar de ir, de ir, e sempre ter consequências. Por exemplo, vamos pegar um impacto financeiro. Você deixa de pagar as contas, na última hora você paga, e muitas vezes você paga multas por deixar para a última hora, e tem uma consequência negativa. Ou uma falta de negociação. Ou, muitas vezes, uma atividade que você tinha prazo, e você perde toda a oportunidade daquele projeto ser aceito, porque você não entregou dentro do prazo. As consequências são muito mais prejudiciais do que uma preguiça qualquer. Está ouvindo, Ricardo? Espero que você tenha tido a sua resposta. Aí, sua pergunta respondida. Preguiça não é procrastinação. E ela pode estar associada também à falta de motivação? A pessoa não está motivada no trabalho, não está motivada em casa, aí começa com um leve desânimo, mas aí vai, 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 até virar algo maior? Com certeza, Ana. Ana, isso tem uma relação direta. Se a gente pegar a questão da inteligência emocional, que a pessoa que tem o autogestão, ela faz, tem a automotivação. Então, o que a gente entender o que é motivação e por que está relacionada com a procrastinação? Falta, né? Motivação é a persistência, a direção do nosso esforço para a gente atingir uma meta. A automotivação é você gostar e querer fazer para conseguir atingir um objetivo. Quando você não tem esse esforço, quando você não tem esse propósito, quando aquilo lá não te encanta, você não gosta de fazer, você vai querer evitar isso. Por isso que a falta de motivação, você não gostar, você não está envolvido, não tem um propósito, pode levar à procrastinação. É um indício importante. Muitas vezes, é um indício para você avaliar, por que será que essa atividade me faz tão mal? Por que eu estou desmotivado? Por que isso está acontecendo na minha vida? Porque também tem uma questão. A gente nunca, por exemplo, Vamos pegar aqui uma atividade física. A pessoa muitas vezes procrastina. Fazer atividade física. Ah lá. Sou a culpada aqui sentada te entrevistando. Procrastina porque trabalho, uma academia, trocar de roupa e fazer, porque a gente está vencendo o nosso cérebro quando a gente vai fazer isso. A gente não vai criar um momento, nossa, estou esperando criar coragem. Não vai ter isso. Não espere criar coragem. Isso não acontece. Porque o esforço e o empenho, a persistência, ela tem que acontecer mesmo sem a vontade. Por isso que a gente chama de força de vontade. A gente não vai esperar um melhor momento para que isso aconteça. E por isso que a gente procrastina. Porque a gente quer evitar desgaste natural. Claro! Que aí a gente vai ter aquelas desculpas procrastinadoras. Não, peraí. Eu preciso hoje descansar. Eu preciso ver meu filho. Eu não fiquei. Então a gente vai dando justificativas socialmente aceitáveis para a gente ficar bem, para a gente não fazer atividade física. A gente se sabota. Sabota. É um mecanismo de sabotamento. A mesma coisa alimentar de uma maneira saudável. Ah não! Para quê? Vou passar aqui e comer esse fast food mais rápido, mais barato. A gente vai dando a justificativa. Valor, rapidez. Não tem o tempo do que levantar ou ir no mercado preparar um alimento saudável, mais adequado. Ou ir até um restaurante, investir nisso, ou que tenha comidas mais saudáveis. Então é mais fácil a gente querer algo pronto, rápido e realmente gorduroso, que é muito mais gostoso. Açúcar, doce, gordura é muito mais gostoso para o nosso organismo. Porque a gente fica viciado disso. A gente vicia disso. Então a gente quer evitar o desprazer. E a gente tem esse ato de procrastinar, por exemplo, de hábitos alimentares adequados. Nossa, então são pequenas coisas, né? Eu achei que o meu ato de não praticar exercício físico era totalmente preguiça e desânimo mesmo. Mas eu estou procrastinando. Essa é a verdade. Quando que a gente entende? Porque a gente acaba deixando de fazer uma atividade física. Como se torna uma procrastinação? A gente acaba deixando de lado. Não vai. Então qual a consequência disso? Pode aumentar o meu colesterol. Pode ter problemas cardíacos. Pode ter problemas com relação ao hormônio da mulher. Por exemplo, no caso da mulher, pode ter dificuldade de foco, atenção, que a atividade física promove. Consequentemente, eu tenho mais propensão a desenvolver doenças físicas e mentais pela falta de atividade. Por isso que é um comportamento procrastinador. Eu não faço nada. E a gente sabe que é importante. É sempre importante. Como é importante ouvir mais uma pergunta que veio para você de casa. Olá, meu nome é Paula Henrique. Eu tenho 21 anos. Gostaria de saber se procrastinação tem a ver com a saúde mental. Muito obrigada, Paula Henrique. Tem? Tem a ver com a saúde mental também. Por quê? Quando a gente... O que é uma saúde mental? É o bem-estar em que a gente consegue gerenciar o estresse cotidiano com a nossa habilidade. E a gente consegue ser produtivo com a nossa comunidade. Então, estar bem, ter saúde mental é um estado contínuo. Porque todo momento a gente tem estresse, demanda, e a gente precisa esforço para gerenciar esse estresse cotidiano. Se eu deixo de lado... Ah, não. Sabe aquela vida no piloto automático? Casa, trabalho, casa, trabalho. Não faço nada além. Não busco fazer uma atividade saudável. Algo que faz bem para mim. Um hobby. Todos esses indícios da nossa vida são propícios para a gente desenvolver doenças mentais. Por quê? A gente está no dia a dia com o estresse cada vez maior. Cobranças cada vez maior. Exigência cada vez maior. Se eu não faço nada e procrastino a minha vida, eu estou contribuindo para ter um transtorno mental. E a tendência, sabe, Ana? É tão importante a gente falar sobre isso, buscar cultivar isso. Saiu uma pesquisa publicada a semana passada, super recente, que 50% da população mundial poderá ter um transtorno mental até os 75 anos. A pesquisa envolveu um mapeamento de vários países, avaliou gêneros, homens e mulheres. Qual a tendência da gente ter de transtornos mentais? Depressão. Brasil é quinto lugar do mundo em maior transtornos depressivos. Ansiedade. Brasil em primeiro lugar do mundo em transtornos de ansiedade. Estresse pós-traumático. Isso é muito comum em mulheres e fobias, que foi identificado em homens. Depressão, ansiedade, fobias específicas e alcoolismo. Algum reflexo da pandemia? Esse alto resultado, esse número tão grande? Sim. A pandemia intensificou o que a gente já via numa frequente elevada de transtornos mentais. A gente tem um bilhão de pessoas em sofrimentos no mundo. E aumentou em 25%. Isso aumentou o consumo de álcool, o número de situações estressantes que a gente está passando. A gente lidou com a angústia de finitude da nossa vida. Isso tem um impacto negativo. A gente teve oportunidade, sim, na pandemia, de rever, de buscar, de melhorar a nossa vida, de ressignificar a nossa vida, de trazer novos valores. Mas muitos tiveram, principalmente em situações vulneráveis, teve um impacto muito marcante que tem contribuído. Por isso, quanto mais a gente falar sobre isso, buscar formas de a gente cuidar da nossa saúde, da gente se esforçar, da persistência, de hábitos saudáveis, de priorizar o nosso tempo, ter uma relação direta com saúde mental e procrastinação. Priorização do nosso tempo. A gente tem muito tempo que a gente gasta no trabalho, outro tempo que a gente está dormindo. Cuidar do sono é importante. Trabalhar é importante. Eu tenho que ter qualidade das outras atividades e dos outros papéis que eu tenho, com qualidade. Priorizar tempo. Existe uma ferramenta que eu posso contribuir, chamada Matriz de Eisenhower, em que ela ajuda você a identificar o que é prioridade do seu tempo. Aquilo que é urgente e importante, eu tenho que fazer na minha vida. Porque para cada pessoa vai ser de um jeito. Para cada pessoa vai ser de um jeito. É como fazer uma tabelinha, escrever assim todo dia, o que é a prioridade daquele dia, Juliana? Sim. E às vezes você pode, às vezes, mas eu não sei o que é a prioridade. Coloca no papel todas as suas atividades que são importantes para você. E depois você vai hierarquizar em ordem de importância. Nossa, primeira mais importante, segunda. E você vai cumprindo na ordem de importância e dando ok. Porque o ok também, o celebrar cada conquista, você dividir em mini-metas, celebrar cada conquista é um mecanismo importante para a gente evitar a procrastinação. Porque, puxa vida, opa, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. E você recompensando e celebrando cada conquista, consciente das ações que você tem feito, dá mais impulso e força para a gente conseguir fazer aquelas atividades que são importantes, que às vezes a gente vai deixando de lado. Pode ser um simples e-mail para um colega, uma mensagem que precisa ser respondida pelo celular, ou até mesmo um simples telefonema, que vai levar apenas um minuto. E ainda assim, de alguma forma, por algum motivo, você continua adiando. Se leva apenas cinco minutos, você acaba se perguntando por que que eu vou fazer agora? E eu que te pergunto, Juliana, por que que a gente adia de responder um simples e-mail, fazer um simples telefonema, essas pequenas tarefinhas que, ó, só cinco minutos? Ótimo. Porque a gente tem uma percepção do tempo irreal. Que aquilo que é tão fácil, é rápido, eu faço depois. Agora eu vou pensar nesse macro. Muitas vezes, essas atividades maiores, que me causam tempo, e que às vezes eu estou angustiado, ansioso para querer resolver. E a gente vai deixando aquelas atividades, faço depois, vou fazer algo que você acha importante. E na realidade, um ponto importante é a gente fazer o contrário. A gente fazer essa atividade, sabe? Ó, vou lá, eu vou começar e terminar essa atividade. Eu vou lá, porque é rápido. Ok. Já dei um ok, vou para a próxima. Vou dar resposta. Por que que não? Porque aquilo vai deixando, e o que é pior quando a gente deixa as atividades menores? A gente vai ficar com aquela sensação, nossa, tem que fazer tanta coisa. E às vezes não é tanta coisa. Aquela percepção do tempo, que naquela hora é rápido, faço depois, vai deixando, depois fica lá. Não fiz isso, não fiz aquilo. Aí vem a culpa, né? E vai aumentando, na nossa percepção daquilo, vai aumentando a culpa, vai aumentando a nossa ansiedade, vai aumentando a nossa preocupação com aquilo, e a gente vai procrastinando. Então vai virando o que a gente chama de ciclo vicioso. Vai aumentando as demandas, vai aumentando as atividades que a gente tem que fazer, que poderia ser resolvido tão rápido. E o custo disso, o preço disso é muito caro. Fica pior. Fica pior. Não adiar é melhor. Não adiar é melhor. E vamos a mais uma pergunta de casa, então, Juliana? Sim. Olá, meu nome é Maggie Monteiro, tenho 40 anos e gostaria de saber como vencer a procrastinação. Obrigada, Maggie. Adorei. Como vencer? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que a gente procrastina. Que a gente não vai acabar de uma hora para outra, não existe uma fórmula mágica disso. O que a gente precisa entender é que situações nós procrastinamos. porque quando a gente entende as situações, os hábitos que me levam a procrastinar, quais são os meus pensamentos, que ações eu deixo de fazer, é o primeiro passo para a gente evitar. Identifiquei essas crenças que são procrastinadoras, que às vezes eu estou muito exigente. Por exemplo, se eu sou exigente, eu tenho que ser menos perfeccionista, eu tenho que começar a fazer, eu tenho que começar a falar não muitas vezes, porque eu pego, pego, faço coisas dos outros e as coisas que são minhas e importantes eu deixo de lado. Ou seja, eu procrastino a minha vida, coisas importantes para fazer algo para o outro. Aprender a priorizar seu tempo, a falar não, a trabalhar a sua autoconfiança, a sua segurança. Porque quando você confia em si, você vai assim, não, eu posso, eu vou. E a gente não procrastina por trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso valor. A gente se eleve, porque é melhor entender que nós somos imperfeitos e lidar com a nossa imperfeição e fazer da melhor maneira que a gente pode. É uma maneira de evitar a procrastinação. A própria administração do tempo, que eu falei, a gerenciamento do nosso tempo, começar a fazer uma atividade, parar para descansar, isso é importante porque não vai deixar a gente dizer, ah, eu vou parar tudo. Então, são alguns comportamentos importantes que ter uma rotina, você ter uma rotina, ter um planejamento, organizar, por exemplo, quero estudar, o que eu preciso fazer para não procrastinar o estudo? Organizar a minha mesa, deixar o menos possível estímulos distraidores, tirar a notificação de celular, tirar ligações, barulhos que possam incomodar, fechar a porta, falar para as pessoas da casa que eu preciso estudar, ter uma lista que eu possa anotar, um caderno, e a gente fazer, quanto mais a gente planejar sobre esse estudo, olha, eu não vou conseguir estudar duas horas, mas se eu estudar meia hora e ser eficaz, é muito melhor. Então, você dividir o tempo em menores porções e você colocar como meta a mini meta, porque a chance de a gente alcançar, e se ficar um tempo maior de meia hora é lucro, você acaba vencendo em pequenos hábitos essa procrastinação que tanto nos impede da gente avançar. Adorei, vamos a mais uma pergunta, então, do pessoal de casa que está amando esse bate-papo aqui com a Juliana. Olá, sou Fabiana Coelho, tenho 44 anos, minha dúvida é como combater os hábitos procrastinadores? Obrigada. Vamos lá. Olha, é um hábito, procrastinar é um hábito. A gente entender quais são os hábitos, quais são esses recursos que a gente utiliza. Então, por exemplo, um hábito ruim, eu quero em busca de prazer. Então, as pessoas têm alguma atividade, ela vai para o videogame, ela vai para o consumo de bebidas, porque eu tenho uma satisfação imediata. entender que eu estou com consciência, que eu estou trocando um hábito que é mais saudável, por exemplo, de alimentar bem, de terminar aquela atividade, aquele projeto, para, nossa, a vida é curta, eu preciso aproveitar. A vida é curta, a gente precisa aproveitar em momentos adequados, porque o que acontece com a maioria das pessoas. Eu quero aproveitar, mas eu vou e deixo uma atividade importante. Então, quando eu estou nesse momento de lazer que eu deveria curtir esse lazer, a pessoa fica assim, nossa, mas espera aí, nossa, eu estou aqui aproveitando, mas eu não estou aqui porque eu estou pensando na atividade que era importante eu fazer e eu não fiz. Ou seja, a gente percebe que um hábito procrastinador ele leva a outras situações negativas. Entender a consequência negativa, opa, pensar nas consequências, ai, vou deixar em cima do prazo, eu vou perder a minha qualidade do sono, eu vou chegar estressado por conta dessa situação que eu deixei para a última hora. O planejar, o entender que aquela consequência negativa e que se a gente fizer pequenos passos, a gente tem como minimizar a procrastinação. Tem algum lado positivo de se procrastinar, Juliana? Olha que interessante essa pergunta. Existe, se a gente pensar que a procrastinação, você pode aproveitar a oportunidade para repensar sobre a sua vida. Peraí, que situações na minha vida eu estou procrastinando? Que consequências que isso está trazendo? Que atividades que eu não gosto? Eu posso até pensar em a questão do sentido e significado do meu trabalho. Se eu estou desmotivado, eu estou procrastinando, eu falo, paraí, será que eu estou não realizado? Será que falta desse sentido e significado do trabalho? Ou seja, a procrastinação do meu trabalho fez eu pensar no meu trabalho que fez entender o sentido e significado do meu trabalho. Até mesmo situações da nossa vida que a gente procrastina, mas por que eu estou me sabotando dessa forma? Por que eu faço algo para alguém e eu estou deixando de fazer algo que é importante para a gente, para nós mesmos? Peraí. Então, ela dá a oportunidade da gente repensar sobre isso e nesse sentido, esse repensar e se torna positivo. A gente tem como aproveitar essa oportunidade da nossa vida que já que todos nós procrastinamos, que situações são procrastinadoras? Por que eu quero deixar em último momento? Até, peraí, será que eu estou exigindo demais de mim? Será que eu estou sendo um mundo perfeccionista? Vamos ser mais leve? Sabe aquela conversa interna? Juliana, vamos ser mais leve com você? Faça, melhor feito, vai fundo. Então, essas possibilidades de reflexão que é tão importante para a gente evitar a procrastinação é um ponto positivo. Olha só, tudo tem um lado positivo, né, Juliana? E eu adorei aprender sobre procrastinação, essa palavrinha difícil de falar um trava-língua que adorei te receber, já te convido para voltar outras vezes. Muito obrigada, viu, Juliana? Agradeço, obrigada. E olha, gente, vamos lá conscientizar e fazer acontecer que ainda temos muitas coisas a realizar nessa vida. Isso mesmo, priorizar o tempo. A gente aprendeu aqui que é importante priorizar o tempo, buscar se conhecer, buscar alinhar as expectativas, entender as suas motivações. Isso pode ser conquistado com leitura, autoconhecimento, mas uma ajuda profissional é especialmente bem-vinda. Então, se cuida. E aproveita para contar para todo mundo sobre o Rede Vida Serviço, que também fica disponível na internet, no endereço que está aparecendo aqui na tela. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho